Fala, torcedor Santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Najla Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e vamos falar neste vídeo sobre a nova camisa 3 do Santos, lançada em parceria com a Umbro. E uma coisa não tão boa assim, aliás, nada bom, que é a questão da seca de gols do Santos, quase 400 minutos sem balançar as redes. E vamos também fazer uma pequena projeção dessa rodada do Campeonato Brasileiro, do final de semana. Temos essa semana cheia aí para tentar colocar a casa em ordem e quem sabe dar um ponto final nessa seca de gols. Inclusive, leio aqui a matéria do Diário do Peixe que fala sobre isso. O Santos não marca gol a quatro jogos e soma 386 minutos e 23 dias sem balançar as redes. O meia Gabriel Pirani marcou o último gol do Peixe na derrota para o Cuiabá por 2x1 na Arena Pantanal no dia 4 de setembro. Desde então, foram dois empates e duas derrotas com quatro gols sofridos. A última vitória do Santos aconteceu há mais de um mês, no dia 12 de agosto, ainda do duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Peixe venceu o Libertar por 2x1 na Vila Belmiro. Pelo Brasileirão, a última vitória aconteceu sobre a Chapecoense por 1x0, fora de casa, no dia 1º de agosto. Só uma observação em relação a essas últimas vitórias do Santos. Primeiro que contra o Libertar tivemos um gol contra. Então já começa que se não fosse esse gol contra, o Santos teria empatado. A questão do gol fora contra a Chapecoense. Foi a última vitória fora do Santos e também a última vitória no Brasileirão do Santos contra a Chapecoense, que é a lanterna do Brasileirão. E também foi um gol de pênalti. Gol de pênalti que foi cobrado duas vezes, porque o primeiro pênalti acabou não entrando e na segunda vez o Sanches conseguiu converter. Então isso também mostra a dificuldade do Santos, até mesmo nas últimas vitórias, que faz mais de um mês, a dificuldade para criar, a dificuldade para conseguir balançar as redes. E isso é um fator que a gente precisa se preocupar bastante, porque não adianta o Carilha arrumar a casinha, arrumar a defesa, se lá na frente não está fazendo diferença. Então a gente precisa também começar a pensar soluções. Quais são essas soluções? Mas mudar os atacantes pode ser uma solução. Mudar o ponto esquerda? Mudar o ponto à direita? Marinho, será que está rendendo? Será que é o momento de colocar o Marinho no banco? Na ponta esquerda, será que dá uma chance para o Ângelo? Será que coloca o Lucas Braga, Marcos Guilherme? Ou o Felipe Jônata, como jogou mais avançado contra o Juventude? Enfim, são respostas que quem precisa responder é o Carilha. Uma coisa que eu acho que é fato, que ele tentou fazer contra o Juventude, até que deu um pouco certo, deu um pouco certo antes do gol do Juventude. Porque depois que o Juventude fez o gol, tudo desandou. Nada deu certo para esse time do Santos. Mas eu queria fazer até uma comparação com a fala do Carilha, que ele explicou porque ele tirou um atacante, no caso o Marcos Guilherme e barra Lucas Braga, para colocar o Felipe Jônata mais avançado. E ele explica que foi para tentar povoar mais o meio campo e deixar o meio mais próximo ao ataque. Porque ele percebeu que contra o Ceará, principalmente o Batistão e depois quando sai e entra o Raniel, estava meio que um buraco, estava uma distância entre esses dois setores. Então ele quis colocar mais um meio campista, no caso o Sanches também acabou entrando na equipe, foi uma novidade, para tentar ter essa aproximação. Só que, vamos lá, o Santos antes de tomar o gol do Juventude, até que criou mais oportunidades, estava até que dominando mais o jogo do que o Juventude, só que aí tivemos a parada técnica, na volta tivemos a falta, o Juventude acaba fazendo o gol. Tá, depois disso tudo deu errado para o Santos e as poucas vezes que o Juventude atacou conseguiu fazer os gols. Outro problema identificado, a questão do meio campo. Meio campo muito lento. Giamotta não é armador, Sanches não é armador. Os dois não podem ser os caras que vão ser responsáveis para criar jogadas ofensivas para esse time do Santos. Giamotta precisa ser banco. Eu colocaria o Pirani. Acho o Pirani um jogador mais interessante do que o Giamotta. Na função do Sanches, Sanches é um jogador, na minha avaliação, para segundo tempo, para você cadenciar o jogo. Ah, o Santos está vencendo de 1x0, 30 do segundo tempo. Coloca o Sanches. Ele sabe prender muito bem a bola. Sabe fazer isso muito bem. E aí colocaria o Zanocelo. Então o meu meio campo seria Camacho, Zanocelo e Giamotta. Giamotta não, Pirani, perdão. Para tentar ser esse algo a mais. Precisa ter essa mudança. Se vai dar certo ou não, só testando. Agora, do jeito que está, não dá para continuar. Outro ponto, os laterais. Porque você jogando com três zagueiros, os laterais precisam ser mais ofensivos. Então precisa ter uma participação maior do Pará na linha de fundo. Precisa ter uma participação maior do Felipe Jonathan na linha de fundo. E por que eu estou falando linha de fundo? Porque nos últimos jogos do Santos, se vocês olharem os melhores momentos, as melhores chances, os ataques do Santos, finalizações, acontecem depois de uma jogada que algum atleta, ponta, meia, enfim, lateral, vai até a linha de fundo e dá um passe, dá uma assistência para alguém que está dentro da área, tentar uma finalização. Essas são as melhores jogadas do Santos. Triangulações, jogando um pouco mais com velocidade. Então a gente precisa apostar mais nisso para tentar essa vitória, primeiramente, contra o Fluminense. Então eu mudaria isso. A questão dos laterais também, não sei se o Moraes no lugar do Felipe Jonathan, mas com certeza o Madson no lugar do Pará. O Madson é um jogador muito mais incisivo e que talvez dê mais possibilidades para o time do Santos, principalmente fazendo uma dobradinha ali com o Marinho. E aí na ponta esquerda, eu acho que é uma grande incógnita, até mesmo para o Carilli. Eu acho que dificilmente ele começa com o Ângelo como titular, mas aí teria que escolher entre Marcos Guilherme e Lucas Braga. O Felipe Jonathan nessa função não dá. Deixa ele, se não for tirá-lo do time, só como lateral. Então essas são algumas pontuações em relação à forma de jogar, de tentar criar mais oportunidades nesse time do Santos. Porque precisa, principalmente, passar por esse meio campo, aquele algo a mais. Precisa ter uma transição mais rápida, que é o que não vem acontecendo também. Até se o Santos for jogar em transição, em contra-ataque, precisa ter mais velocidade. E em relação a essa rodada do Campeonato Brasileiro, deixa eu até compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente analisar a rodada. A gente fez isso na última rodada, para a gente secar os adversários. E vamos lá, então. Cuiabá pega o América Mineiro. Cuiabá que vem conseguindo alguns pontos interessantes. Pode ser que vença o América. Isso seria interessante para a gente. Fortaleza e Atlético-Uniense se enfrentam. Torcer para que o Fortaleza consiga também uma vitória. Bragantino e Corinthians, acho que não impacta tanto na situação do Santos. Bahia e Ceará é um jogo bem direto entre os dois. Bem direto entre os dois. Ceará, eu chutaria que um resultado seria mais interessante o Ceará vencer o Bahia ou pelo menos uma vitória. Uma vitória do Bahia não seria tão interessante assim para o Santos. Aí outro jogo que interessa para a gente, Chapecoense e São Paulo. Um resultado positivo da Chapecoense, acho que seria interessante para a gente. Santos e Fluminense, obviamente uma vitória nossa. Palmeiras e Juventude, infelizmente torcer para um rival. Palmeiras conseguir vencer o Juventude. E Grêmio e Esporte, se o Esporte conseguisse vencer o Grêmio, seria interessante. Só para a gente relembrar aqui, o Santos não entrou na zona de rebaixamento, deixa eu até colocar aqui a tabela para vocês, porque o Grêmio foi derrotado pelo Atlético Paranaense. Aí eles não conseguiram ultrapassar o Santos. Se o Grêmio vencesse, passava o Santos e o Santos acabava entrando no Z4. O Bahia também acabou sendo derrotado, enfim. De uma certa forma, até que a rodada não foi tão pior assim. Poderia ser pior se os times que estão embaixo tivessem vencido e pontuado mais. Mas essa é a tabela do Santos. A gente se encontra em 16º com 24 pontos. E o próximo adversário é o Fluminense. O Fluminense está aqui na oitava colocação com 32 pontos. Bom, mas agora, visando inclusive uma vitória contra o Fluminense, o Santos terá a estreia do seu terceiro uniforme, lançado em parceria com a Umbro. E a Santos TV fez um vídeo muito bacana para anunciar essa nova camisa do Santos. Vou deixar aqui para vocês. E aí na volta a gente vem falando sobre valores, caso você queira comprar sua camisa do Santos. Confere aí. O Fluminense Se inscreva no canal. E bom, para você garantir essa camisa do Santos, caso você queira a versão feminina R$ 259,90, você encontra tanto no site da Umbro como também na Santos Store. E a masculina R$ 279,90, você consegue comprar virtualmente ou também nas lojas que vendem as camisas do Santos. Na Vila do Santos, na própria Vila Belmiro também, lá na loja você consegue comprar e personalizar. Aliás, em relação à personalização, eu queria já deixar bem claro aqui que as próximas camisas do Santos que eu for personalizar, será com o número 10 escrito Pelé. Porque são jogadores como Pelé, como Coutinho, como Pepe, Mengalvio, entre outros, que honraram a camisa e ajudaram a construir a história do Santos. Não dá para a gente ficar dando palco e moral para certos jogadores que são ingratos, ingratos, né? E aí quando o Santos acaba sendo derrotado para o Juventude, vai no Twitter e fica postando indiretinha de uma forma totalmente desnecessária e, na minha visão, desrespeitosa com o torcedor, com os jogadores que estão no atual elenco e, principalmente, com a instituição Santos Futebol Clube. Então, caso você não esteja entendendo do que eu estou falando, estou falando sobre Caio Jorge, que foi fazer piadinha, foi querer ser engraçado no Twitter depois da derrota do Santos para o Juventude. Então é isso, tá? Fica o recado. Se você for personalizar a sua camisa, coloca o nome do seu pai, coloca o seu nome, o nome da sua mãe ou o nome de alguém que, de fato, ganhou algo e construiu a história junto com o Santos. No meu caso, personalização agora só com o nome do Pelé, particularmente será isso, né? Chega de ficar dando palco para quem é ingrato com a camisa do Santos. A gente ajuda e aí quando o cara vai para a Europa, consegue mudar de vida jogando pelo Santos, acaba virando as costas e apagando com ingratidão. Então, fica esse recado barra desabafo em relação com ex-jogadores do Santos Futebol Clube. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião aqui em relação ao ataque do Santos, qual seria a sua fórmula mágica, digamos assim, para que a gente consiga voltar a fazer gols. E o que você achou dessa camisa número 3 do Santos? Me conta aqui nos comentários e não se esquece de deixar o seu like, que ajuda demais na divulgação do vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.